Gostaria de saudar o comandante coronel Jardim Corrêa. E saudando ele, os demais secretários se sintam saudados. A minha vida aqui hoje, a minha palavra inicial, é uma palavra de agradecimento. Agradecer a Deus. 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 não pagar o décimo terceiro e não pagar o salário gostaria de só citar que dentro do regimento interno, o artigo 86 não permite então a opção o pronunciamento de excelência do senhor prefeito eu gostaria eu gostaria eu gostaria e tantas obras que conseguimos retornar todas as obras que estavam paradas com todas essas dificuldades portanto aos vereadores o meu muito obrigado aonde tem a nação sem vitória que Deus está no comando que nós estamos esse ano esse ano nós temos para realizar muita troca muitas edificações eu gosto de citar eu gosto de citar porque eu vi na década de 60 com Orlando Leipzig ele dizia que a nossa prefeitura é uma pobrezona Itabuna 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 tem menos de que conquista ou conquista tem mais do que Itabuna mais de 100 mil habitantes Itabuna não tem zona rural se você passar se você passar em Itabuna em direção Ilhéus e viajar 10 minutos você já não está mais em Itabuna No entanto Itabuna tem menos de que se você passar o que o que está o nosso território gigante Porque no rádio